Como ele chegou aqui? Ele era um de sete irmãos. Aprendeu a importância de compartilhar. Com a mãe, aprendeu a disciplina, curando sua asma, nadando em águas geladas. Com o pai, aprendeu a pensar grande. Se mudou para a Suíça, Alemanha e Bélgica. Quando completou 18 anos, sua família voltou para o Brasil. E ele ficou na Europa, com o irmão mais velho e a metade do dinheiro. Começou a vender apólices de seguro, de porta em porta. Aos 23 anos, leu em uma revista brasileira sobre a corrida pelo ouro na Amazônia. E foi para lá. Dois joalheiros lhe emprestaram 500 mil dólares para comprar ouro. Depois de 15 meses, ele negociou 60 milhões de dólares e teve um lucro de 6 milhões de dólares. 6 milhões de dólares, 23 anos de idade. Ele devia ter ido para a praia, certo? Errado. Ao invés disso, ele decidiu construir uma máquina maluca no meio da Amazônia. Seu instinto o ajudou a encontrar uma mina muito rica entre mais de 100. Mas para produzir ouro no meio da Amazônia, é necessária uma operação de guerra. Para suprir comida, água, energia, combustível, é preciso colocar em prática uma visão holística. Ele pôs em produção 12 minas de ouro, prata e ferro a partir do zero. De 1980 até 2000, ele fez negócios em todo o mundo. Ele fez investidores ganharem 20 bilhões de dólares e ficou com 1 bilhão de dólares de lucro para ele. Aprendeu importantes lições. Como identificar mega tendências, encontrar ativos únicos de recursos naturais, integrar projetos, arbitrar ineficiências, ser autossuficiente. O que sempre fizemos e continuamos fazendo até hoje é grande escala, de longo prazo, eficiente, estado da arte, transformacional, responsável. Em 2000, ele decidiu focar no Brasil e formar parcerias estratégicas com grandes conglomerados internacionais para implementar negócios eficientes e competitivos no estado da arte. E construir um novo Brasil. Por amar seu país e sua gente. Grupo EBX, visão única para identificar ativos multibilionários de recursos naturais e implementar infraestruturas transformacionais. Aerturias domínica é o de ! Música Aerturias domínica é uma amostra em solução de recursos naturais. Obrigado.